Sempre original, baby, não se preocupa Tudo foi resolvido entre Ludmilla e o DJ Malboro Foi noticiado que a empresa que pertence ao DJ processou a cantora por plágio Porém, parece que a polêmica não passou de um mal entendido De acordo com a ação, as canções Vem Amor e Vem Amor Bate e Não Para Ambas assinadas por Ludmilla seriam plágios da música Essa é a Minha Tara Cujos direitos pertencem ao DJ Não existe Ludmilla vs DJ Malboro Somos amigos e nos amamos desde o início até o fim O que existe é uma companhia que representa ou representava a minha amiga E que estava ignorando os direitos de outros autores Mas Lud nunca deixaria de reconhecer os direitos de outras pessoas Se tivesse chegado até ela a informação da reivindicação dos autores Mas já estão resolvendo tudo, disse DJ Malboro